A revelação da Dona Maria Mulambo, pessoal, mentaliza o que você quer e vamos ver qual é a revelação da Dona Maria Mulambo para você, canal Enigma do Oriente, traz para cá a sua energia, mentaliza e vamos ver quais são as revelações da Dona Maria Mulambo. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, pode assistir outra cozinha, outro diamante também, tá bom? Primeiro é o diamante da cor verde, lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação e participe também da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp está no perfil, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Salve Dona Maria Mulambo, primeira opção, o diamante da cor verde. O que a Dona Maria Mulambo quer te dizer? Mentaliza aí, tá? Traz a sua energia para cá e vamos ver. Três, seis, sete. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí. Você que escolheu aqui, o diamante verde, a primeira opção, vamos lá. Dona Maria Mulambo fala que você vai ter notícias de alguém que está distante de você, tá? Alguém que está distante de você, você vai ter notícias dessa pessoa. Eu vejo aqui você tendo uma boa surpresa com alguém que está longe de você. É uma notícia que vai te deixar muito feliz, é uma notícia que você vai ter certeza que essa pessoa está nos seus caminhos, essa pessoa vem trazendo para você muitas alegrias, muitas comemorações, vem trazendo para você uma oportunidade onde você pode sim mudar de vida. É uma oportunidade, é uma notícia que vai fazer você mudar de vida através de uma outra pessoa. Ou seja, para muitos de vocês que estão querendo um relacionamento, que estão querendo uma pessoa que está distante, Dona Maria Mulambo fala que essa pessoa vem para você. Seus caminhos estão abertos para você ter essa grande realização na sua vida. A Dona Maria Mulambo fala também que é uma oportunidade que você vem desejando ter há bastante tempo. E você vai ter essa oportunidade, tá? Vai cair no seu colo essa oportunidade que vai fazer a sua vida amorosa realmente andar. Chegou o momento de você ser feliz, de você vivenciar essa felicidade que você tanto queria. Aqui fala de uma comemoração, de uma alegria que você não tem há bastante tempo, tá? Que vai trazer para você essa grande oportunidade na sua vida, para você modificar, seja lá o que tiver que ser modificado na sua vida. Essa pessoa vem trazendo para você essa oportunidade. E isso foi na área do amor. Na área da finança, da estabilidade financeira, do dinheiro, uma notícia boa chegando para você, tá? De longe, que vai trazer uma oportunidade que você sempre quis ter. É uma oportunidade financeira, aonde seus caminhos estão abertos, que vai chegar na sua mão, vai te trazer alegria e vai sim mudar a sua vida. Alguém vai fazer uma proposta para você, tá? É uma proposta que vem de longe, é uma proposta que vem realmente para trazer um equilíbrio na sua vida financeira. Vai levar você para um outro patamar. Algumas pessoas aqui vão até viajar para aproveitar essa oportunidade. Pode ser uma oportunidade em outro país, em outro estado. Adapte a sua situação, tá? Mas é uma oportunidade na sua área financeira também que vai fazer total diferença. Falei de amor e de finança, tá, pessoal? Então, adapte a sua situação. Se não combinou com a sua realidade, assista um outro montinho, uma outra opção. Eu, se eu fosse você do Diamante Verde, já começava a agradecer a Dona Maria Mulambo desde já. Coloque rosas no comentário e coloque realmente a sua gratidão para a Dona Maria Mulambo aí, para que ela possa concretizar essa revelação com o mais rapidez possível para a sua vida. Eu, não sou bobo nem nada, já agradeço logo porque confio demais na Dona Maria Mulambo. Agora, a segunda opção é o Diamante Dourado. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está no perfil do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda sala. Viva a Maria Mulambo! Viva a Dona Maria Mulambo! E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Diamante Dourado, a Dona Maria Mulambo vai trazer a mensagem para você. Vamos ver o que a Dona Maria Mulambo quer dizer para você nesse exato momento. Diamante Dourado, hein pessoal? Salve, Dona Maria Mulambo! Canal Enigma do Oriente, o Canal da Coruja. Quem está gostando do canal, deixe o seu like. O like é muito importante, hein pessoal? Vamos lá. O que a Dona Maria Mulambo fala para você aqui, do número 2? O Diamante Dourado. A Dona Maria Mulambo fala para você que vai chegar para você uma oportunidade, para você que quer abrir um negócio, é uma oportunidade, é uma oportunidade de uma parceria. É uma parceria com uma pessoa que você tem que ficar com um pouco com o pé atrás, porém vai ser uma boa oportunidade para você. Então a Dona Maria Mulambo pede para você ser esperto ou esperta, não seja temoso ou temosa, para que você possa obter essa novidade que vai chegar aí. São boas notícias de uma parceria. Para você que quer abrir um negócio com alguém, para você que quer investir numa situação com alguma pessoa, vale a pena. Você vai ter notícias favoráveis sobre isso. Vai te trazer um equilíbrio muito bom nessa situação. Aqui só pede para você ter que tomar cuidado para não meter os pés pelas mãos. Mas a oportunidade sim é muito boa. Leia o documento todo. Não faça nada de boca. Faça um documento. E vai valer a pena essa parceria. No amor, a Dona Maria Mulambo fala o quê? Você tendo uma união com uma pessoa, essa pessoa tem sim algum tipo de vício, aonde você tem que tomar um certo cuidado. Você ou a pessoa tem algum tipo de vício. É uma coisa que está acontecendo com frequência na sua vida. Pode ser você ou pode ser a pessoa. Mas esse vício, essa temosia, pode ser sim corrigida. Então, essa pessoa é uma boa pessoa para você. Dona Maria Mulambo fala que está trazendo para você uma união boa. É uma pessoa que vai te surpreender, vai te trazer bons momentos. Você vai gostar de estar do lado dessa pessoa. E aqui é rápido, não demora. Vai equilibrar a sua vida amorosa. Mas aqui só pede para você tomar cuidado com as teimosias, com os vícios. Seja lá qual for. Pode ser seu, pode ser da pessoa, não importa. O importante é você ver o que você errou nos outros relacionamentos e não repetir nesse. É um relacionamento que vai se iniciar, que vai valer a pena para você. Relacionamento bom, relacionamento legal com uma pessoa que vale a pena. É o que a Dona Maria Mulambo fala. Porém, cuidado com os vícios, cuidado com as rotinas, cuidado com as coisas que vão acontecer, que podem acontecer, aquelas coisas que sempre vêm acontecendo com você repetidamente. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Isso. Então, o que que fala? Aqui só pede para você tomar cuidado com isso. Se você é muito ciumenta, não tenha tantos ciúmes. Se a pessoa demonstrar muito ciúmes, passe a segurança para a pessoa. Sempre buscando um equilíbrio para vocês poderem ficar juntos. Gente, não existe ninguém perfeito. A gente tem que se adaptar um ao outro para poder vivenciar da melhor forma possível. Porque senão você nunca vai ter ninguém na sua vida, tá? Não espera uma pessoa perfeita que isso aí não existe, tá? Então, tenha consciência que você tem que se adaptar à pessoa da melhor maneira possível. É o que a Dona Maria Mulambo fala. Deixe nos comentários o que você achou do recado da Dona Maria Mulambo, dessa revelação fantástica do diamante amarelo. Eu gostei. Eu gostei, eu confio. Salve, Maria Mulambo. Pessoal, não esqueça de participar da promoção de 5 perguntas, hein? O WhatsApp está aí na tela. São 5 perguntas que são respondidas no mesmo dia, só com a sua energia. Não tem essa de não bater. Por quê? É a sua energia, né? Então não perca tempo e participe. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque é importante, o YouTube entende que você está gostando e entrega o vídeo para mais pessoas, tá bom? Um beijo para vocês e vamos agora para o diamante rosa. Qual é a revelação da Dona Maria Mulambo para você que escolheu o diamante rosa? E é claro que você pode escolher mais de uma opção, tá? Salve Maria Mulambo, o que a Dona Maria Mulambo quer te dizer nessa revelação fantástica? Eita! Salve Maria Mulambo! Quem está gostando do canal, deixe nos comentários. O que você acha da Dona Maria Mulambo? Coloque aí nos comentários. Pessoal do diamante rosa, o que a Dona Maria Mulambo vem falando para você aqui? Surpresas chegando, felicidade, novidade. Vem aí uma mudança na sua vida. Dona Maria Mulambo está dizendo que vai mudar a sua vida. Eu pergunto para você, você acredita? Se você acredita, coloque nos comentários. Dona Maria Mulambo trazendo mudança na sua vida. Grandes surpresas. A espiritualidade maior está do seu lado. Os orixás, os ciganos, o pessoal está do seu lado, juntamente com a Dona Maria Mulambo. E dizendo o seguinte, suas magias, seus feitiços, suas rezas estão sendo escutados, tá? As suas rezas vão trazer para você o que você mais quer. Se você quer amor, vem um amor fiel. Vem uma família, tá? Se você quer dinheiro, vem uma oportunidade de você ter aqui uma aliança financeira. Vem surpresa, vem mudança de vida. Pessoal, a Dona Maria Mulambo está trazendo mudanças de vida. Vocês sabem o que é isso? Não é qualquer coisa não. Se hoje as coisas estão difíceis para você, vai melhorar. É mudança de vida. Seja no amor, no dinheiro, na saúde. A espiritualidade está te abraçando nesse exato momento. Coloque nos comentários aí, se você aceita. Coloque nos comentários o que você acha dessa tiragem maravilhosa da Dona Maria Mulambo. Suas orações, seus feitiços, suas rezas, suas simpatias estão funcionando. Vem amor para você, alegrias, comemorações. Dona Maria Mulambo trazendo para você. Seja na área que for. Não tem nem muito o que ler aqui, pessoal. Aqui é só você colocar o comentário. Igor, eu aceito. Dona Maria Mulambo é demais. Estou feliz. E espera, espera que está chegando o seu momento. Eu vou saber que você está feliz. Sabe por quê? Você vai voltar aqui para falar. Diamante rosa, salve Dona Maria Mulambo. Se você acreditou no que foi falado, deixe seus comentários aí, deixe seu like. Dona Maria Mulambo trouxe o seu recado. Essa opção aqui é minha, gente. Diamante vermelho. Eu gosto do diamante vermelho. Eu gosto da cor vermelha. O que a poderosa Dona Maria Mulambo quer te dizer hoje, nesse exato momento? Vamos ver. Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. E temos a promoção das cinco perguntinhas. Cinco perguntas que são respondidas através do WhatsApp. Resposta dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Salve Dona Maria Mulambo. Dona dos meus caminhos, o que a senhora quer dizer para os consulentes que escolheram o diamante vermelho? Dona Maria Mulambo fala para você, espiritualidade menor. Dona Maria Mulambo respondendo. Preste atenção, hein? Salve Maria Mulambo. Eita. A espiritualidade sabe tudo o que a gente precisa, né pessoal? 3, 4, 5, 6, 7. O que a Dona Maria Mulambo fala aqui? A espiritualidade, tá? Trazendo para você um amor verdadeiro. Trazendo para você um amigo, uma amiga, uma pessoa fiel, uma pessoa dedicada. Trazendo para você momentos de alegria, de comemorações. Trazendo para você uma união, tá? Para você que está sofrendo, você que está com depressão, está triste, está desanimado, desanimado. Foi traída, foi traído. Acha que o mundo acabou? A Dona Maria Mulambo está dizendo para você. Eu estou aqui, vou trazer uma pessoa melhor do que a pessoa que te traiu. Vou te trazer alegrias. Você merece ser casada ou casada. Você merece vivenciar uma vida de amor, uma vida real. Você é uma pessoa boa. Quem perdeu foi quem te traiu, foi quem se afastou, foi quem te trocou. Dona Maria Mulambo fala que não quer ver você chorando, não quer você com melegolia. Dona Maria Mulambo fala para você enxugar suas lágrimas, enxuga as lágrimas que eu estou aqui. Ela fala, entendeu? A espiritualidade trazendo para você um amor verdadeiro, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que vai realmente cuidar de você da forma que você merece. Então, acredita na Dona Maria Mulambo, acredita. Se você hoje sofre de amor, é por pouco tempo. Isso quem está te garantindo é a espiritualidade menor. Ou seja, são os Exus, são as Pombogiras, estão com você. É em especial a Dona Maria Mulambo que essa tiragem é para ela. Eu acredito, eu creio, eu tenho fé e sei do poder que a Dona Maria Mulambo pode fazer na sua vida. Se você acredita, coloque nos comentários. Se você quer o seu casamento, o seu namoro, o seu relacionamento, coloque nos comentários. Igor, eu escolhi a opção 4. Eu aceito que a Dona Maria Mulambo quer trazer para a minha vida. Eu aceito que a espiritualidade está trazendo. Por quê? Porque você não quer mais chorar, você não quer mais ser traída, você não quer mais ser traído. Então, acredita na Dona Maria Mulambo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Um beijo no coração de todas. Um beijo no coração de todas.